Ele olha e fala não, ele olha e fala não, é diferente de reprodutor, escreve, né, tchá, tchá, entenderam? Agora é claro, ninguém precisa ser tão perfeccionista, eu estava olhando aqui o que são os recados aí de coordenadores, tá? Então, não estou dizendo isso, eu mesmo não sou, tem gente que é obstinadamente imperfeccionista, eu não sou, ainda bem. E o perfeccionista sofre, que ele faz e desfaz, faz e desfaz, não é? Às vezes vira até foco, tem gente, por exemplo, que o perfeccionista não vai passar roupa, faço uma peça de colhão, super feita, eu conheço alguns. Coitado do Renato hoje, hoje a orientadora dele resolveu pegar no pé dele, aí ó, olha lá, ele está olhando. Oi, Michel, ele está aqui, está aqui vendo-se, entendeu? Então, o perfeccionista do Renato, eu não acho mais, o professor do Chico, o que é o Renato? É, e ele vai perseguindo isso, mas todo artista, no fundo, ele deseja essa perfeição, a obra da vida dele, entendeu? Agora eu quero ouvir os encontros. Posso ver um trecho da página 29, que vem ao encontro do que nós estamos falando? Quando ele fala aqui, ó, a arte é liberada. A arte já está vindo, mas não vai ficar, eles só estão vindo aqui, já vai uns 5 minutos e eles vão chegar. Eu só vou entregar a chave para eles, e eles não vão ficar, porque eles vão fazer a rendição no carqueirado. Então, eles só vão entregar a chave para mim, e não precisar levar lá, né? Entendi. E daí já vão lá, tá bom? Tá bom. Mas eu vou guardar meu material também. A cada vez que você revê, é como um livro, tem livro que nós lemos num momento da nossa vida, e que ele tem uma conotação. Mais assim, ele passa um ano, então quando você lê, você fala, nossa, é outra coisa. Por exemplo, nós vamos ver só o que é o livro na outra semana. E aí tem anotações que eu vi lá, que eu pensei comigo, assim, já contextualizando a minha fala. Gente, como é que eu pude esquecer? Eu não tinha colocado a falta e a lua aqui para eu colocar agora no meu descrito. E eu me condenei. Como eu pude esquecer isso? Isso que eu não podia ter esquecido. E aí eu coloquei aqui na minha mesa já para eu utilizar. Muito interessante isso. Essa forma de nós também renascermos a cada momento. É. Voltamos à questão. Não é só um livro que nós relemos com outros olhos. Não é isso, gente? Não, é a pergunta. O outro, né? A própria obra, qualquer obra de arte, quando boa, ela se permite a várias leituras. Por quê? Porque nós, não só porque o nosso repertório mudou, não só, mas porque essa obra é tão boa que ela se dá a essa leitura. Entendeu? Quer dizer, uma obra que eu vou ao cinema, que eu vou ao cinema, daqui a 100 anos, será lida? Eu vou ao cinema. Não tenho o que acrescentar. Você sabe que eu estou me valendo de uma metade. Entendeu? O Ana, a Rejane, acho que está sem microfone, e ela comentou aí no chat que ela vai precisar sair. Sem problemas, Rejane. Obrigada pela sua presença. Sem problemas. Eu até, né, concluiria um pouco mais cedo o curso, mas não podemos. Nós temos que seguir direitinho, não tem problema pra ninguém. Bom, aqui na página 36, é o que vocês vão sentir, a parte de uma outra proporção, e eu já avisei. Tanto que ele está fazendo mensagem, quanto doutorado. No final da página 36, será que ele tem, que ele nunca termina essa obra, o que eu comente. Será que ele tem o tede que o espera do outro lado do período, o mesmo tede que abatou o Hegel, quando imprudentemente concluiu o seu sistema, quando alveceu o seu sistema, quer dizer, quantas vezes é um grande limite, o seu fica. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.